Chegamos ao momento de a minha missa inteira, a Karolina Kata, ela que apresenta e representa Malévola. E começa com a Malévola, na infância conhece Estêmpua, e dessa amizade se torna um lindo amor. No passado tempo, a ganância de Estêmpua de dominar o reino sobre ele faz com que Malévola fique abandonada. Ela sente o coração partido, e a partir daí Malévola se torna uma pessoa vingativa. E no dia do batizado, da filha do rei Estêmpua, a filha que se chama Aurora Malévola, diz as seguintes palavras ao filho do rei Estêmpua. Ouçam, nome do presente, comissão jogadora, as palavras de Malévola, a filha do rei Estêmpua. A princesa vai, de fato, crescer com graça e beleza, e ser amada por quem a conhecer. A roda Kata! A roda Kata! A roda Kata! A roda Kata! E então ganhará o dono da morte, um dono do qual ela nunca acordará. E então ganhará o dono da morte, um dono do qual ela nunca acordará. E então ganhará o dono da morte. E então ganhará o dono da morte, um dono do qual ela nunca acordará. E então ganhará o dono da morte, um dono do qual ela nunca acordará. E então ganhará o dono da morte, um dono do qual ela nunca acordará. E então ganhará o dono da morte, um dono do qual ela nunca acordará. E aí 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 E aí